Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui Valdo Mário, estudante aniversário. Bom, para o perdimento de vídeo, resolvo a questão do exército extraordinário de matemática, ensino secundário geral, décima segunda classe 2021. Assista ao vídeo, partilhe, dê a eficácia ao like e seja sempre bem-vindos ao canal. Vamos no social. Ajustando-me mais bem. Bom, deixe-me se tratar de matemática. Em ensino secundário geral, décima segunda classe 2021, necessariamente. Bom, indo para a questão 35. 35, qual das seguintes propriedades já está correta? Então, 35. Tem de ser a linha A. Então, f de x, de x, então, derivada, portanto, integral, necessariamente, menos integral de g de x, de x. A informação que aparece é igual a integral de f de x, mais g de x, necessariamente. Bom, nesse caso, tem de ser a propriedade, botando aqui uma diferença. Se eu tenho integral de f de x, se eu tenho integral de a, de x, menos integral de b, de x, será igual a, necessariamente, integral de a, necessariamente, menos b. g de x, de x, de x, de x, de x, de x, menos integral de g de x, de x, então, deve ser igual, a integral de f de x, menos integral de f de x, menos b de x, então, essa aqui é a propriedade válida, necessariamente. Então, se eu tiver, necessariamente, g de x, ou f de x, d de x, integral, mais g de x, d de x, então, deve ser igual a integral de f de x, mais g de x. d de x, d de x, necessariamente, d de x, necessariamente, d de x, então, portanto, não está é a integral de f de x, igual a, que mais x, mais g, nesse caso, a integral, a integral de f de x, que é uma constante, ou seja, o k é uma constante, nesse caso, seria k, d de x, E a integral será k vezes x, mais constante, necessariamente. O que estou dizendo é que a integral de k de x é igual a kx mais c, necessariamente. Então, esta é a propriedade válida, necessariamente. Portanto, é diferente do que vem apresentado. Então, a linha c tem-se a integral de k de x igual a k mais x mais c, e, inclusive, a integral de c f de x igual a c integral f de x, d de x, necessariamente. Bom, a integral de k de x é igual a kx mais c, necessariamente. Como eu diria, a propriedade está válida, então, contrariamente, desta, pois, apresenta-se essa forma mais, nesse caso, não vezes. Agora, integral de c f de x, necessariamente, d de x, falta d de x, nesse caso, será exatamente igual a c, com qualquer constante, a função f de x, então, d de x. Então, isto é válido, isso é correto, inclusive, necessariamente. Portanto, neste caso, é incorreto, então, esta propriedade é correta. Então, eu prefiro transcrever, então, f de c, f de x, então, igual a c, integral de f de x, d de x, necessariamente. A dívida d, d, tem-se integral de u de v, igual a u mais v, menos integral de v de u. Neste caso, recolheria a integração por parte. Então, integração por parte. Eu pretendia se recolher, então, no verdadeiro sentido, a integração por parte é u de v, então, igual a u vezes v, então, menos integral de v de u, necessariamente. Necessariamente. Que é o correto. E não a apresentar. Portanto, não... A opção provável correta, que seria, seria esta. Porém, neste caso, tem-se uma indicação, assim como a apresenta, significa vezes o c, aqui, nesse sentido. Então, não há nenhuma opção correta. Não há nenhuma opção correta. Porém, as propriedades que eu apresentei, são válidas. Bom, é tudo, dúvida, será a prazer em respondê-los. Então, outro dia, esta é a propriedade inválida. Esta é a propriedade válida. Propriedade válida, propriedade válida, propriedade válida, válida, válida. Supriedade, isto é incorrecto. Então, é incorrecto. Correto. Isto é incorrecto. Estão aí...correto. Estão aí? Correto. e inscrito, inscreva-se, persiga inclusive se está inscrito e ative o sino de notificações para que possa receber notificações das próximas publicações diretamente. Apoie o canal, deixe de ficar seu like, partilhe, deixe de ficar chapéu no final da descrição do vídeo.